Estamos chegando agora numa etapa decisiva, porque faltam poucos meses, poucos dias, para o início da celebração do sequentenário, então a comissão agora precisa refinar as suas indicações do que será o eixo da celebração. O jubileu tem, antes dele, toda uma história bonita da universidade na formação de jovens, que nessa altura já não são mais tão jovens, sobretudo os primeiros formados, e a colaboração dos professores mais antigos é no sentido de resgatar essa história, de colaborar para verificar o que a UNB pode ser nos próximos 50 anos. Então essa reunião de hoje aqui, ela é fundamental, porque ela vai enraizar essa secretaria executiva, esse núcleo executivo, e ao mesmo tempo nós vamos discutir as propostas que surgiram esse conjunto de eixos que deve marcar a nossa celebração. Enfim, há muitos projetos que, por ocasião do jubileu, e agora por um ano, nós vamos colocar público, para que as pessoas entendam esse passado que foi glorioso, que foi resistente a movimentos contra a universidade, porque aqui é um lugar que se pensa, que se critica, e sobretudo na ditadura militar, isso não era olhado com os olhos bons. Quando a essência da universidade é justamente ser crítica e ser construtiva, ao mesmo tempo que ela forma jovens, forma pesquisadores, faz as suas próprias pesquisas, enfim, ela tem um acervo muito grande de obras publicadas, teses publicadas, e tudo isso na reunião de hoje vai aparecer, porque a gente tem uma proposta, professor Coutinho, professor Isaac Reutmann e eu, Temos uma proposta para que haja um desdobramento das festividades em diversos momentos, a partir agora do fim do ano e início do ano que vem.